Um minuto, aqui o viveiro de Moringa, da planta Moringa, olha aí, aqui já foi selecionada as melhores, já foi plantada, e aqui, olha aí que beleza, essa aqui foi semeada no dia 24 de junho e essa aqui, dia 29 de junho também, é 5 dias de diferença, a lua está aproximando, aproximando da lua nova, elas foram plantadas 5 dias de diferença e brotaram no mesmo dia, olha aí, do mesmo tamanho, a lua manda a mãe, um minuto.